Não sei se é você, mas vai especificamente para aquela pessoa que quer cuidar da saúde, mas não tem tempo. Então hoje você vai entender como você pode dar o primeiro passo para mudar essa história. Principalmente aquelas pessoas que querem emagrecer e não conseguem pela velha história de que não tem tempo. Eu já atendi inúmeras pessoas no meu consultório, eu vou fazer 20 anos de formado. Já atendi pessoas no meu consultório, nos meus cursos pelo Brasil, fora do Brasil, o curso chamado DS Life. Já dei consultorias para pessoas de vários países do mundo, quase sempre a mesma história. Eu preciso arrumar tempo para mim. Por que será que as pessoas deixam sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto ou último plano a saúde? Se você quer entender um pouco mais sobre isso que a gente vai falar, começa logo se inscrevendo no nosso canal. Você às vezes vê nosso vídeo, mas não é inscrito no canal. Seja bem-vindo a esse canal e dá logo um like. Por que é que sempre é mais importante trabalho? Cuidar de mãe, cuidar de pai, cuidar de bêbado, cuidar de vizinha, ir à missa, ir ao culto. Tudo isso, tudo, não estou dizendo que não é importante, é muito importante sim. Mas por que é que tudo é mais importante do que saúde? Tudo fica na frente de ir para a academia. Tudo fica na frente de fazer as compras no supermercado com calma. Tudo fica na frente de parar e fazer uma refeição. Preparar a refeição. Não, tudo fica na frente. Por que isso acontece? Você irá entender melhor por que isso acontece nesse vídeo. Quando eu tinha 35 anos, e vocês já estão acostumados com essa história, por isso que eu não vou contar em detalhes. Quando eu tinha 35 anos eu estava obeso, hipertenso, com ataque de pânico, labirintite, esofagite, gastrite, refluxo e muitas outras coisas. Usava omeprazol, simvastatina, vertix, captopril e um monte de medicamento. E eu me lembro que eu acordava morto de cansado todos os dias. Ia trabalhar, aí eu ia trabalhar. E no meio, no intervalo do almoço, eu almoçava no meu consultório um sanduíche gigantesco de picanha gordurosa com bacon. E eu deixava para ir para a academia porque eu ainda sofria para ir. Porque eu tinha algo dentro de mim que dizia que eu preciso ser saudável. E eu deixava para ir para a academia às 10h30 da noite, faltando meia hora para a academia fechar. Então eu acho que o professor de academia olhava para mim assim, esse cara vem malhar aqui, faltando meia hora para eu fechar a academia. Você que é professor de academia sabe que sempre tem aquele que chega no finzinho para atrapalhar a hora de fechar a academia. Era eu. Você se vê assim ou você nem vai para a academia? Você se vê sem tempo para se dedicar a você mesmo, a sua saúde? Existe um jargão que diz assim, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso é a pura verdade. É exatamente isso que acontece. As pessoas não separam tempo para academia, nem para refeições. E no futuro passam meses internados, dias e dias na UTI, semanas nas UTIs, vendem tudo o que tem para pagar o que precisam pagar. E se submetendo a vários, diversos tipos de tratamento, desde a simples aplicação de insulina diária, a quimioterapia. E até mesmo cirurgias mutiladoras para tratamento de câncer. Mas Dayane, como arrumar tempo para isso? Para emagrecer, para cuidar da minha saúde? E as pessoas se perguntam, mas eu já tentei fazer agenda tantas vezes e não dá certo. Vou te dizer uma coisa, o problema é que a maioria das pessoas arruma tempo na agenda assim. Quando sobra um espaçozinho, bota o exercício físico. Ou seja, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos acordar cedo, vamos trabalhar. Se der tempo, na hora do almoço eu treino. Se der tempo, se eu sair mais cedo eu treino. Se der tempo, aí é tudo no se der tempo. Se você quer cuidar da sua saúde, você tem que colocá-la em primeiro lugar. Mas eu quero que você nesse momento agora, dê um pause nesse vídeo e vá procurar um papel e uma caneta. Porque eu quero que você, quero te pedir para você fazer um exercício agora. Eu quero te perguntar quais são as coisas mais importantes da tua vida. Ou seja, sem essas, sem essas coisas você nem viveria. O que é mais importante para você na sua vida? Você só pode fazer uma agenda na sua vida se você souber isso. Quais são as coisas mais importantes para você na sua vida? Os seus valores. Já parou para pensar nisso? Parou não, né? Eu quero te pedir agora que você escreva os seus seis principais valores nesse papel. Família, é Deus, é lazer, é alegria, é liberdade, é o trabalho, é a carreira. Filhos, amor, saúde. Saúde está dentro dessas seis? Sinceramente, coloca só a verdade. Após isso, pegue essas seis coisas que você anotou e coloque em ordem de importância para você. O que é mais importante para você? Coloca em cima o mais importante e vai descendo e colocando até o sexto. Agora uma pergunta para você. Em que posição ficou saúde? Lá embaixo ou lá em cima? Agora você já pode entender por que é que você talvez não esteja tão saudável ou no corpo que você gostaria que estivesse. Porque talvez saúde não seja um valor para você. Agora você pode entender porque tem pessoas que lutam para emagrecer e até emagrecem, mas voltam a engordar porque elas não colocam saúde como um valor importante. Se você está em busca de uma vida mais saudável, de um corpo mais sarado, de ser mais bonita ou mais bonito, você precisa agora colocar saúde como primeiro lugar na sua lista de valores. E a primeira coisa que você vai ter que fazer quando acordar é ir treinar. Para não deixar que a demanda pessoal ou social ou de trabalho não faça você ir para a academia. Você terá que priorizar a saúde em todos os aspectos. Você vai ter que priorizar a saúde e pagar um personal. Você está gordo? Você precisa de um personal. Mesmo que seja necessário você não comprar aquele vestido que você queria comprar. Mesmo que seja necessário você não comprar aquele acessório que você sempre sonhou para o teu carro. Até porque de que adianta um vestido lindo, novo, com corpo feio? Numa mulher insegura. Só você sabe, e eu sei também, como é uma mulher se vestir para uma festa, colocar um vestido e ver que está saindo banha pelos braços, chamar o marido para ajudar a fechar. E você é homem também, por mais que você diga que não é vaidoso, você não se sente bem quando vai abutuar uma calça e a barriga para fora. E você senta, eu estou falando porque eu passei por isso, gente. Então, você vai sentar nos lugares e tem que desabutuar a calça, porque senão fica sem respirar em todos os lugares. Não existe nada mais frustrante para um homem do que ele ter um carro bonito, um carro novo, mas não ter uma condição física, saudável. Não estou falando nem de beleza, para poder brincar com os filhos. E os filhos admirarem o tio sarado, o vizinho sarado que brinca com os filhos. E não somente isso, não adianta nada você desenvolver uma fortuna, desenvolver trabalho, carreira, aposentadoria, e não conseguir brincar com os netos, que é o pior. Pois pessoas que não reservam tempo para a sua saúde, não veem os netos crescerem. Enfim, eu quero dizer para você que minha vida começou a mudar desde o momento em que eu coloquei saúde em primeiro lugar. Não apenas na minha cabeça, mas nas minhas ações diárias. Então as minhas ações diárias começaram a ser direcionadas para adquirir uma saúde imbatível. E eu não focava apenas em trabalho, lazer e dinheiro. Se você quer saber o passo a passo de como eu montei uma agenda saudável para mim, como eu desenvolvi um programa para isso, e é uma pena porque esse programa eu infelizmente desenvolvi só para mulheres, chamado Minha Melhor Versão. Se você quer saber como eu fiz isso, ou se você quer dar de presente à sua esposa, o link está na descrição desse vídeo. Agora eu quero saber de você. A pergunta é o que é que precisa acontecer na tua agenda para que você se torne uma pessoa saudável. Eu espero que a partir de hoje você comece a colocar saúde como um principal valor na sua vida. Há pessoas que falam que valores são imutáveis. Ah, os meus valores são esses. Engano. Você pode mudar os valores, trocar, colocar um valor mais em cima dependendo da tua necessidade no momento. Eu quero te pedir, à medida que você se sentir confortável, dá um like nesse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão precisando, por falta de tempo, estão precisando organizar a agenda e começar a ter uma vida mais saudável. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.